Eu preciso arrumar piada nessa cidade. Coisa que vire piada. Qual é a cidade que é mais pobre daqui dessa região? Essa é a fudidiazinha. Ah, Sumaré. Sumaré. Só tem subida. Ó, tô a fim de descobrir coisas nessas cidades que sejam engraçadas pra eu usar no meu show de humor hoje à noite. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A senhora escutou o que eu falei? Show. Tem um show. Ah, você tem show? Show. 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 Tem um show. Ah, a senhora gostou, né? A denuncia, show? Então, tem um show hoje à noite. Sei. E aí eu preciso de coisas engraçadas da cidade. A senhora sabe de alguma coisa? Eu conheço um rador da cidade? Você pode me dar informação, então, sobre Pauline. Vamos lá. Algum famoso que saiu daqui? O Chitão e o Chororó era de Campinas, né? As Chitão e o Chororó são de Campinas. Eu morava num Cambuí. Mas Pauline não tem nenhum filho ilustre. Eu não conheço. Olha ali e fala assim, chupa, Rafinha. Quê? Chupa, Rafinha? É, chupa, Rafinha. Ai, caraca. Ele tá viciado o picolé. Tiraçada. Tchau, dona Cida. Tá pescando aí? Quanto tempo já? Ah, já tá com umas duas horinhas já. O que você pode me ajudar? O que tem nessa cidade? Por exemplo, eu queria um filho ilustre nessa cidade. Quem é? Aqui que eu tenho conhecimento é o Alexandre Favero, tá? Alexandre de quem? Alexandre Favero. Favero. Porra, o Brasil deve saber quem é esse cara. Ele faz o quê? Dançarino? Não, ele é goleiro. Ele foi goleiro da ponte, jogou, se não me engano, no Atlético. Goleiro da ponte preta, Alexandre Favero. Isso. Quem mais que é famosão igual Alexandre Favero? Quem mais que você pode me falar? É o polo, né? Polo cinematográfico aí que a gente participou em alguns filmes, tá? Você já participou de algum? Ah, vários, viu? Por que eles pegam um figurante daqui? Não, eu trabalhei assim como transporte, né? Fala um filme aí que você fez. Bom, tem o Totalmente Inocente, A Busca com Wagner Moura. O Palhaço. O Palhaço? Exato. O Palhaço. Bruna surfistinha. A Bruna? Opa, temos uma piada aí. A Bruna foi feita aqui. Fala de conta que você é a Bruna surfistinha. Fica assim, ó. Eu venho... Eu vou fazer o seu... O Cassio Gabimê, então, tá bom? Cassio Gabimê? De quem? Cassio Gabimê. Ah, Cassio Gabimê que pegava ela pesada, é isso? Exato, é isso mesmo. Você quer que eu seja a Bruna surfistinha? Pode ser, ué. Bom, vamos lá. Filma aí, galera. Ah, é o Divino! Oh, é o Divino! Vai, é o Divino! Vamos lá. Vai, é o Divino! Oh! É o Divino! O Divino não é bom ator não, véi. Gente, aqui é um shopping que tem rodoviária dentro. Pede uma picanha, tais pelas picanhas, não. Um ônibus. E aí, gente, tudo bem? Senta aqui com vocês. Eu já tenho que ir pro teatro, tá quase na hora. Eu não arrumei informação suficiente pra fazer um texto sobre Paulínia. O que que tem de engraçado nessa cidade? Pô, ela é vazia. Ela é vazia? Não tem restaurante. Ela é vazia pra caraca, isso eu posso concordar. É uma cidade vazia. Coluída, né? Coluída, já falaram. Paca, tem muita poluição? Tem muita poluição. Tem muita fuligem de queimagem. Fuligem, é. Fuligem de queimagem. Tem muita fama. Fuligem que fala? É, fuligem. Yes, encontrei alguém que vai no show hoje. Será que vai ter gente no show? O Bruno. Qual é, Bruno? Beleza? Pô, que legal o ingresso do show, cara. Você tá indo mais pelo Rafinha ou por mim? Eu quero que você me surpreenda e faça dar risada. Que é uma novidade. Passa no teatro aí. Ah! Achei o ônibus. Vou explicar o que tá acontecendo. Preto roubando preto é foda, velho. Eu tô com o meu caderninho. Essa música era meu ápice, assim, de Pauline. Eu ia entrar com um texto, ia fazer essa música. Uá! O viado vai, pega o meu caderninho e lê minha música, velho. Não dá pra confiar. O que que eu resolvi fazer? Em vez de eu cantar, então, pra ensinar esse maledito a fazer o negócio, eu vou botar vocês pra cantarem a música comigo. Rafinha, me ajuda aqui, por favor. Entra o Rafael baixo, por favor, uma sala de palmas pra mim. Fala pra ser muito foda. Isso tem que ser muito foda. Fala pra galera. Então, isso vai ter que ser muito foda, velho. Porque, assim, é um concurso. Muito foda, velho! Você tá do meu lado. Caralho, velho! O cara roubou dele, velho! Isso não pode! Eu tô muito mais indignado que você. Isso não faz sentido. Eu vou explicar. Quem perder hoje vai lavar toda a louça do hotel que a gente tá hospedado. Toda? Toda a louça. E seria injusto eu perder porque ele roubou de mim. Também acho. Rafinha, pega o cabo do violão ali pra mim. Pra enfiar no cu dele. Não! Desculpa, desculpa. Pega o cabo do violão pra botar aqui. Olha que legal. Um branco trabalhando pro negro, vem. Ah! O cabo! Eu falei o cabo! Branco! Isso eu manjo muito de música. Há uma nuvem de fuligem sobre os meus olhos. Já fiz de tudo pra ela ir embora. Mas ela insiste em continuar. Já é muito mais afinado que o outro preto, né? Uma cidade vazia, uma coisa ruim. Cada hora o prefeito. Isso não tem fim. Acho que pra Campinas eu vou me mudar. Ah! Jeito triste de se viver. Fuligem nos olhos e fumaça nesse meu pulmão. Tô fudido. Porque além de cantar, ele toca, ele tem mais ritmo. Poxa vida. Já sei o que vou fazer. Filme pornô com o prefeito dando pro negão. Uh! Alma lavada! Vota em mim! Mano... Caralho, velho! O pior é que eu achei que ele não ia fazer. Mano... Foi do caralho. Foi! Mas não foi tanto. Ele fez. Ele cantou. Foi bai bacana. O que significa que você tomou no seu pulmão. Bom, mas eu tenho mais coisas pra dizer sobre... Sobre coisa. E caralho... Quando não é na entrada é na saída. É uma merda. Eu tô fazendo durante, velho. Olha... Calma aí. Puta que pariu. Tô muito feliz de estar nessa cidade. De verdade mesmo. Eu soube que aqui tem um polo de cinema. É isso mesmo? Polo de cinema. E a cidade parece que inspira muito, né? Os autores. Porque, por exemplo, a prefeitura. Putaria. Inspirou a Bruna Sofichinha, né? Olha aí. O povo. O que fazem com a gente é meio palhaço. Também foi filmado aqui. Olha que legal, gente. Isso era tudo que eu tinha pra falar. Eu achei que ia ser do caralho e vocês não riram porra nenhuma. Uma coisa que eu faço na minha pesquisa é perguntar. Quem é o filho ilustre dessa cidade? Aí o cara falou, ah, Alexandre Fávero. Alguém sabe quem é, não? Pois saibam que ele foi ex-goleiro da Ponte Preta. Ele é um ex-goleiro. E reserva. É o principal cara daqui. Bom. E aí, pra tentar salvar essa noite, eu vou tentar fazer um jingle. Que, pô, o cara me fodeu muito, velho. Vou tentar fazer um jingle com essas informações sobre a cidade. Dizem que Campinas é bem melhor. Disseram que as pessoas lá é uma beleza só. O melhor de Campinas tá por vir, mas olha, tenha dó. Porque em Campinas já nasceu o chitãozinho e chororó. Mas Paulínia não tem treta. Aqui nasceu Alexandre Fávero, o ex-goleiro da Ponte Preta. Mas... Paulínia... É como ela é. Ela pede pra Campinas, mas ganha de sumaré. Aplausos Ou seja, estou realmente fudido. Aplausos Aplausos Aplausos